Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, por favor, não prestem atenção aqui no barulho atrás, nesse nariz, porque ele está todo arrebentado e também a minha cara de sol, porque é seda ainda. Oito e quarenta e geralmente domingo eu não acordo a essa hora, né, então, né, no acerto de férias, graças a Deus, nossa, meu Deus, eu tô indo às oito e quarenta da manhã pra Uberlândia, é que a gente parou aqui, minha mãe foi ali, mas a gente tá indo pra Uberlândia agora e só tá eu, minha mãe e minha avó. Fala oi, vó. Oi! Minha mãe tá lá, então, e a Lili e meu pai ficaram em casa, ai, gente, eu vou ficar lá uma semana com a minha vovó linda, maravilhosa, que eu amo, eu vou ficar lá em Uberlândia uma semana com a minha avó só, a minha mãe vai voltar hoje sozinha, aqui pra Itumbiara, e vai ficar com meu pai e a Lili em casa. Então, eu vou ficar os três em casa e eu e minha avó lá em Uberlândia uma semana, entendeu? Aí eu vou tentar... Ih, ela chegou. E eu vou tentar gravar pra vocês o máximo possível, mas geralmente, às vezes eu esqueço. Então, até mais. Férias, sua linda. FALSI! Come and move that in my direction She thankful for that It's such a blessing, yeah Turn every situation in her head Vou ter os... Porque eu não falei com ela Eu tô aqui Eu falei E eu acabei de comer Eu não peço de chocolate E olha como está As minhas Unes, olha Toda a lombra em cada De chocolate, porque deu pra lavar direito Eita aqui Então, não, usou minha mão Gente, mas é muito bom Passar o chocolate aqui do meu tio Ele faz pra mim Aqui em Uberlândia Olha, o que ele vai dar pro seu Tu não vai focar, olha Mas tá vendo esses cantinhos Tudo chocolate, tudo chocolate Agora tô indo pra casa Da minha tia Pra almoçar Pra depois a gente vai no shopping Etc, etc, etc TICHOLHOBON Agora tá bo Eita Igual a lombra Agora tá em almostønindo Só para me ser um shopping 7 horas, apesar de que eu dormi vindo pra cá, e desculpa se me mexe, tá? Nossa, eu ainda dormi vindo pra cá, não comprei muito, então eu não estou cansando, olha o tamanho do meu olho nisso, e a gente saiu do shopping agora, são 5 e 20, 5 e 20, a minha mãe tem que ir embora hoje ainda, e ela precisa ir mais rápido, porque quando ela vai voltar sozinha, ela vai comer de noite, escura, escurece, né? E eu não sei, causar em problema, e eu to meio sem bolengar, porque eu to com sono, e agora a gente vai lá na minha tia buscar a minha avó, pra gente ir pra minha outra tia, pra minha mãe ir embora, e a gente já vai ficar lá na minha outra tia, na segunda tia que eu falei, a gente vai ir. E a gente vai ficar lá na segunda tia que eu falei, que é onde minha mãe precisava entrar, até domingo, eu acho, se eu não me engano, até segunda, que vem. Que hoje é domingo, amanhã é domingo, não, eu acho que não, eu vou ficar uma semana aqui em Berlândia, e a minha mãe vem embora, já é triste. Mas é isso, né gente? Ai! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, estou aqui em uma cena diferente, com uma roupa diferente, com cabelo horrível, com a cara horrível, estou toda horrível. Então, vou explicar pra vocês, vocês estão na hora de dormir, já devem ser umas 11 horas, às meia noite, está barulhando, está esse barulho, porque meu tio está cansando ali, está cansando, está cantando ali na sala, ok? Então, gente, eu estou aqui, sozinha, aqui em Berlândia, sozinha não, né? Eu estou falando sozinha, sem meu pai, sem minha mãe, sem a Lili, gente, e eu estou com muita saudade do meu pai, de minha mãe e da Lili, porque é muito demais, né? E, gente, eu estou ansiosa, porque, eu estou ansiosa, porque, porque quando eu chegar lá em casa, que vai demorar, vai demorar, vai chegar lá em casa, desculpem, mas vai demorar. Eu vou fazer um vídeo de comprinhas, só que, é as coisas que eu ganhei de aniversário, eu vou gravar pra vocês, porque eu ganhei de aniversário, só que eu já vou juntar com comprinhas. Então, vai ser comprinhas, só que eu explico lá no vídeo que eu ganhei e o que eu comprei, que, na verdade, eu só comprei uma coisa, por isso, vai ser vídeo, é, comprinhas mais presentes, ok? Então, vai ser esse o nome do vídeo, porque eu só comprei uma coisa e foi tudo presente, ou presente de aniversário. Comprinhas mais presentes, é merda. Então, eu vou colocar comprinhas mais presentes daqui duas semanas, ok? E, e eu estou aqui de piçama, olha, porque já, é o estado de dormir, e eu queria mostrar pra vocês, a gente, esse é esperto, eu tô apaixonado, eu vou lembrar dela, assim, eu queria mostrar pra vocês, gente, olha, olha que coisa, que coisa linda, gente. Olha esse grandão, nossa, o outro ano eu vou mostrar, porque tá lá no meu quarto, então, eu vou lá pegar, tá? Então, gente, eu vou gravar esse vídeo Comprinha só pra um mês Duas semanas, uma semana Que eu vou gravar, porque vou ficar aqui uma semana Ou mais, ou um mês, ou dois meses Que eu demoro pra gravar, eu posso demorar muito tempo Tipo, uma semana, duas semanas, três semanas Quatro semanas, um mês, dois meses E etc, ok? Então, estou aqui, eu com sono Mas é isso, até amanhã Tchau Oi, oi, amor Tudo bem com vocês? Espero que sim Então, gente, eu estou aqui, dá pra vocês dizer que não Outro dia Eu vim aqui finalizar esse vídeo Porque eu vou fazer parte 2 Parte 3, parte 4, eu não sei quantas partes Eu vou fazer, se eu sou até a parte 2 Ou se tem mais partes, tá? Eu acho que vai ter mais partes, sim Eu não tenho certeza, eu não prometo Mas estou aqui Outro dia, em outra casa Gente, olha a torta Que comemos Olha, gente De leite, nunca chocolate E eu vim aqui finalizar esse vlog Porque eu pretendo Começar o outro Agora Agora, eu acho Pra fazer parte 2 Porque já vai ficar muito grande Um E tal É, gente Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Um grande beijo Me assiste a recepção aqui embaixo Na descrição do vídeo É isso E tchau 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 Tchau